E na operação Voo de Ícaro, realizada hoje, a Polícia Civil identificou um grupo criminoso que usava drones para lançar objetos em penitenciárias. Na região, foram cumpridos mandados de prisão nas penitenciárias de Martinópolis, Pacaembu e Lavínia. Os presos terão as penas agravadas. O grupo é acusado de usar os drones para levar drogas, chips, celulares e cartas para o interior dos presídios. Segundo as investigações, os criminosos aproveitavam o horário do banho de sol para entrar com o drone nos pátios dos presídios. Em alguns casos, os próprios detentos conseguiam pegar o que estava nos equipamentos. Os drones, que custam em média R$ 16 mil, podiam levar até um quilo de produtos por viagem. A operação Ícaro envolveu mais de 150 policiais. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão. Foram apreendidos binóculos, drogas, dinheiro e balanças de precisão. As contas de integrantes da organização criminosa foram bloqueadas.